A Festa Literária Internacional de Porto de Galinhas expande suas fronteiras e traz como novidade nessa quinta edição a Fli Maraca. É a Fli Porto chegando ao paraíso dos surfistas, a Praia de Maracaípe. A Festa Literária acontece aqui, na Biblioteca da Vila de Todos os Santos e traz como tema a história de Maracaípe de Porto de Galinhas, além de abordagens sobre esportes e meio ambiente. Há ainda uma exposição fotográfica com baobás, cavalos marinhos, tartarugas e muitas outras atrações. Os visitantes irão cair de cabeça nessa onda cultural.